O que você tá roubando aí? O que tem aí? Chocolate. Chocolate purinho. É chocolate puro cacau. Bélgico. É branco, preto... Bélgico. Vai. Chocolate. Chocolate purinho. Bélgico. Tem branco, tem preto, tem malhado. É puro cacau, purinho. Tava até pensando assim, tive uma ideia. E se a gente vender? Cara, será que eu tô pensando aqui agora? O que você acha da gente vender? Acabei de falar isso. Não atrapalha meu raciocínio. O que a gente precisa? Geladeira. Porque a minha casa lá, a geladeira não tá esfriando. Até a manteiga eu tô tomando igual sopa. E aqui em casa é o contrário. Porque em casa a geladeira tá maravilhosa. Pra tirar a sorvete tem que arrancar com martelo. Ali cá, tia, é britadeira. Então dá. Então eu vou fazer o seguinte. 80% pra mim, 1000% pra você. Ah, não consigo rir, porque eu tô rouco. Tá? Agora vem cá. É o quê? Piadinha multishow agora? 50 a 50, ô carrapata. 70 a 20. 70? É o Henrique? Ai, tá bom sujo. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Vocês ficaram sabendo do roubo do carregamento da carreta que virou aí do lado? Talvez sim. Não sei. 50 a 50? 70 a 70. Do que é que vocês estão falando? É segredo nosso, mas talvez eu possa te contar. 50 a 50? 50 a 50. Por acaso vocês estão começando um negócio mirabolante? Começando não. Nós estamos finalizando já. Só falta passar a perna no senhor. Ah, não vem, não vem não, porque eu não quero mais fazer negócio com você. Bom, então se você não tá afim de participar de um negócio que vão ver milhões, eu vou fazer o quê? Vai, pode ir embora. Milhões? É. Senta aqui na nossa tesouraria, vem. Estamos começando agressivamente um negócio, um empreendimento no ramo alimentício, sabe, seu... Tá. Deixa eu falar pra você aqui. A gente vai precisar do Alvará. Alvará. 200 dólares por reais do Alvará. A gente vai precisar autorização mesmo, né, pra iniciar o negócio, que é novo. O que mais, hein? É... Mais 200 pra luz. Peraí, peraí, peraí. Como é que eu vou entrar numa sociedade que eu nem sei o que que é? Ué, chocolate aqui, ó. Toma aqui umzinho pro senhor. Se o senhor não gosta de chocolate, vive comendo chocolate se cagando inteiro? Tá aí, ó. Mas isso aqui é chocolate lá do carregamento da carreta que tombou? Não, não, não. Você tá falando que eu e Rick roubamos um carregamento, estamos vendendo... Carregamento roubado. Você tá dando muito problema, seu Lupercio. Toma aqui seu dinheiro. Levanta, vai. Vai. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Quer entrar na história? Vou entrar na história. Tá contratado. Como é que eu posso ser contratado se eu não sou sócio? Eu não sou sócio? Levanta, tá dando problema, levanta. Seu cenário é lá. Depois a gente dá essa explicação pra você. Pronto. Tá tudo certo. Levanta. 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 Ô, menino. Oxi, Violeta. É tu, é? Que roupa é essa, mulher? Eu vendei um negocinho aqui. Quer comprar? Eu não quero negocinho de ninguém, não. Sai pra lá. Então sai fora. Sai saindo. Sai fora o quê? Essa é essa? Isso aqui é minha casa, meu filho. Sai fora o quê? Vem cá, só curiosidade. O que é que tu tá vendendo, hein? Ah, tá interessado? Não, curiosidade só. Calma. Chocolate. Aqui, amor. Chocolate, meianato. Turinho. Não, não. Violetei. Na moral mesmo, eu sou extremamente alérgico a chocolate. Então sai falar já que ia começar a dar ruta de cara, não dá certo. Leva pra menina Isabela. Eita, será mesmo? E a procedência, cara? Procedência é boa. Isso aqui é produto de roubo. Tá saindo 3 por 20, 20 por 40. Tá pra você, ó. Na minha mão. Tá, tá bom. Eu vou querer levar dois brancos pra Isabela. Aí tu fala o seguinte também. Tu bota mais dois pra Carolina, um pra Jéssica e um pra Manu também. Que isso, pô. Achei que eu fosse a única além da Isabela. Eu nunca te peguei. Então sai saindo. Sai saindo o que? Sai saindo, moleque. Aê. Vai embora aí, ó. Olha pra trás não. X9 aqui tem vida curta. Cuidado. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Esse aqui é o Chocorrique. Vou dar pra vocês uns flyers da nossa empresa. Dá licença. Dá licença. É aqui que tá rolando o teste pra elenco pro remake de Uma Linda Mulher? Não, não, senhora. Aqui é uma palestra que tá rolando, tá? De uma multinacional pra trabalhar na multinacional Chocorrique. Então eu vou ficar. Eu tô de dívida até a alma, meu amor. Tô topando qualquer coisa. Todos preparados? Vamos jogar música. Senta ali pra preencher a plateia e demite quem foi que divulgou esse evento. Gente, olha, eu queria começar conversando com vocês sabendo o seguinte. Vocês estão satisfeitos com a vida de vocês? Não, né? Senão a gente não estaria aqui nesse programa. Não, até que eu tô, sabia? Fica quietinho, Grot. Tá satisfeito com essa? Jura? Foda merda, menina. Eu, hein? Violeta, levanta aqui e vem explicar aqui o Chocorrique. Obrigada, Rick, pela oportunidade. Bom, senhoras e senhores, como é que a gente precisa começar? A gente precisa começar vendendo cada um 30 barras. Ou seja, vocês vão comprar 30 barras de chocolate para revender. Aí, se eu não conseguir vender, vocês vão ressarcir a gente? Vocês vão dar o dinheiro de volta? Nós não trabalhamos, não. Não trabalhamos com devolução. Gente, vocês não estão percebendo. A gente vai ficar com prejuízo, gente. Fica quietinho, garota. Prejuízo nada. Vocês vão pegar isso e vão passar para pessoas mais otárias do que vocês. Vocês vão repassar. Entendeu? Aí vocês vão vendendo, vendendo, vendendo. E vocês vão conseguir uma hora ou outra ser ressarcir desse dinheiro. Demora 100 anos? Demora. Uma hora vem. Essa... Tá confuso pra mim. Tá bem confuso. Tá complicado. Complicado o quê, garota? A vida é complicada. Olha o seu cabelo. Você vê aí um político. Vai, volta. Proprina. Vai preso. Olha o seu cabelo. Gente, vocês não estão se tocando. Isso é fraude. Isso aqui é criminoso. Isso é um esquema de pirâmide. Isso é mal-caratismo. Pirâmide. Senta aí. Que mané pirâmide? O que é? Você tá vendo pirâmide aqui? Assim, tem uma pirâmide desenhada no seu quadro. Não sei se você percebeu isso até agora. Não, não. Isso aqui não é... Losango. Isso é um triângulo. Triângulo. Gente, eu conheço esquema de pirâmide. Eu já passei por isso. Eu perdi uma casa vendendo creme hidratante pro rosto. Eu fui morar na Praça Sãs Pena. Perdi tudo. Eu fui morar na escadinha do metrô com a cara cheia de creme. Conheço. O que é essa garota? Senta o rabo. Tá achando que isso aqui é o quê? Você tá achando que isso aqui é a escolinha do professor Raimundo? Não é, não. Tá? Como é que pode a pessoa querer ganhar dinheiro vendendo creme? Olha a força dessas decidentes e bagulho. Não chora, Rick. Não chora. Eu fico nervosa, Violeta. Eu sei. Eu sei. Vai dar tudo certo. Vamos esquecer isso. Vamos esquecer essa maneira de vender. Existem várias maneiras de vender. O que a gente vai fazer? A gente vai vender tudo isso pelo Zap. E você e você vão ser nossos motoboys. 10% pra cada um. Tá bom. Melhor do que nada. Você é um motoboy e você é motossonça. E chocolate? Pode pegar chocolate? Pode. Então vamos pegar chocolate. Já que sobrou, eu não podia levar uns chocolatinhos pra vender pras minhas amigas, não. Eu sou ótima vendendo de porta em porta. Você de porta em porta entregando chocolate a pessoa vai achar que é Halloween, palhaça. Mas vamos... Hein? Só umzinho. Só umzinho. Hein? Essa vaca roubou a gente. Não roubou, não? Tá com cara de quem roubou. Se perdendo inteira. Ridícula. Ralentando a cena da gente aqui. E agora? Como é que a gente vai fazer pra divulgar isso? Vamos fazer selfie. Vamos jogar no Zap. Vem. Jônatas, cara, você é lerdo, cara. O Zap bombando de gente. E você aí lerdando. Não se preocupa não, que eu vou pegar agora a contramão na faixa do meio do instante e eu chego aqui, rapidinho. Você não vai pegar contramão nenhuma. Porque se você cai simbuceta no chão, eu preciso dos meus chocolates. Não tem um hospital, não tem um veterinário aberto pra você. Ah, fumaré, calma. Já vou. Tá bom, eu tô indo. E essa aqui onde eu entrego, Rick? No sexy hot, né? Que roupa é essa pra entregar... fazer entrega? Tá quente, Rick. Clarejada. Sai fora, maluca. Com licença, o senhor quer o Rick? Depende de quem tá perguntando. Recebi uma denúncia de contrabando aqui nessa vila. Gente, que loucura, hein? Pois é. Quem tá denunciando? Isso eu não posso te informar. Sabe o que eu tô pensando aqui? Sabe quem pode ter sido? Será que foi a Eleonora? Ó, toma cuidado com a Eleonora, hein? Que ela vem zanzando, ela vem engraçadinha com aquele corrolho na cabeça dela. Ela já tentou até matar marido. Eleonora, é. Tá, mas mesmo assim, vou ter que dar uma geral aqui nessa vila. Já pra onde você pode dar geral? Lembrei agora, fiquei até arrepiado. Conhece o Suzy Brasil? Suzy Brasil? Com a cara toda estoporada ou encarquilhada, bagulho. Um bagulho. Ela mora lá pra trás. Entendi. Eu vou averiguar, mas pedir pro senhor não sair daqui, por favor. Compreendido? Claro, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui preso há nove anos nesse canal, não consigo sair, já tentei de tudo, ó. Ó, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Violeta, você não tem noção, cara. Tem uma polícia aqui na vila atrás da gente. Quer que eu enrole num tapete e bote no Opala? Não, maluca. Eu botei culpa na Suzy Brasil. Na Suzy Brasil? Ué, alô, é você. Nunca fui com a cara dela. Agora a gente tem que arrumar um jeito de sumir com essa compra. De sumir com esse chocolate. E quem que vai querer comprar? É. O que é? Hum, olha só. A gente resolveu vender o nosso negócio, repassar tudo e sei lá. E aí a gente veio aqui conversar com você. Como assim, gente? Ué, como assim? Vendendo, vendendo tudo. Vendendo o quê? Porque a gente cansou, a gente tá querendo viajar, cresceu demais, ganhamos muito dinheiro, estamos cheios de dinheiro. E quer comprar? O negócio é esse. Não, não quero comprar porque tá caro. Eu não falei o preço ainda? Não interessa. Qualquer preço que você diga vai estar caro. Eu só vou querer pagar um nono disso. Leonora, vem cá. Deixa de ser boba. A gente vai deixar aqui pra você. Você avalia a mercadoria. Depois a gente negocia um preço. A gente só precisa de um cheque calção. Ah, um trabalho com cheque. A gente aceita de dinheiro calção. Tá bom, então vai. Segura aí esse trocado e me traz minha mercadoria que eu tô vendo sério. Quero deliciar comendo meus chocolatinhos. Ai, que delícia. Me dá meus mil reais. Não. Eu não comprei. Eu não comprei. Eu não comprei. Eu sou com você, cara. Eu não comprei. Eu sou com você, cara. Tá cheia de trabalho corporal, né, o Nakazana? Isso aí a polícia não vai prender você, não. Seu caso é hospício. Pilantra. Eu não tenho medo da polícia. Peidada. Peidada e perturbada. São duas coisas. Peidada e perturbada. Eu não tenho medo da polícia. Eu não tô me escondendo de nada. É eu, hein. A Violeta tem razão em ser cuidadosa. Porque a vila tá cheia de ladrão. Essa área tá infestada. Ô, seu Luperce. Olha, se vem um ladrão aí capaz até dele ter dó de mim e me deixar o troco. É. A Leonora quer que eu vá lá enfrentar o ladrão? O que é que eu faço? Olha, você é um cara iluminado, sabia? Eu? Por quê? É, porque eu tava pensando aqui. Eu e a Violeta, a gente trabalha muito com defesa pessoal, né, Violeta? Defesa pessoal. Defesa pessoal? Quando foi que vocês começaram com isso? É isso que dá vergonha em você. Isso, na verdade, que dá vergonha em você. A gente trabalhou durante muito tempo, né, Violeta? Você quer falar? Muito tempo? Posso falar? A gente trabalhou com defesa de marchas marciais muito, muito tempo. Muito tempo. Eu, na verdade, eu sou da família dos Gracie, né? Com parte de mãe. Porque, por parte de pai, ele é da família do... Vou falar. Vai achar que eu tô tirando onda. Não, eu vou falar. Deixa eu falar. Ai, que bobagem. Fala baixo aqui pra eles, não é pra falar pra ninguém. Não. Stallone. É. Eu sou da família Stallone, morou em Niterói durante muito tempo comigo. Meu nome, na verdade, é Rick Grace Stallone. Gente. Rambo foi criado lá em casa. Rick. Gente. É verdade? E qual é a modalidade de vocês? Kung Fu. Kung Fu. É um mix. É um mix. É um mix de coisas. A gente junta muita coisa. Jiu-jitsu com capoeira. Chute no saco. Tudo isso a gente faz. A gente treinou durante muito tempo com aquele mestre. Como é o nome dele mesmo, Fioreta? Aquele cara que sempre liga. Yakisoba. Yakisoba. Yakisoba? É. Yakisoba. Yakisoba. Para. Dando problema agora. Para de ficar surpreso. Foi. A gente treinou com ele. A gente é capaz. Por que você não faz o seguinte, seu Luperso? Por que você não investe num curso de defesa pessoal? A gente dá aula para todos os moradores da vida. Hein? Meu bom samaritano. O que você acha disso? Eu estou achando que eu vou ligar para uma empresa de segurança. Espera aí. Deixa eu telefonar. Agora. O que? Foi. O que foi? O meu telefone. Tá vendo? Rico. O que? Roubaram o meu telefone. Se tivesse treinado com a gente, você teria conseguido se proteger, dado um soco de miliante. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou investir nesse curso. Vocês estão certos. Quanto é que isso vai precisar? Senta aqui na nossa tesouraria. Olha, a gente vai precisar de R$100 pro kimono. R$100 pro kimono. R$100 pro kimono. R$100 pro tatame. R$100 pro tatame. Sim, tatame. Eu, hein. Sem perguntas de coisa, senhora não. R$100 pro hospital, que você vai tomar muito soco nessa casa se a gente não vai governar. R$300 pro teriyaki. Teriyaki não é para comida? Hã? Não é para comida? É. Só já não pergunto de coisa. Fora! Eu, hein. Me dá aqui mais R$100 pro pra quem, Joleta? Sempre tem tijolo. Tijolo? Sempre tijolo. A primeira lição... Para! 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 Ignorante. A primeira, a primeira lição de um gafanhoto é quebrar o tijolo com a testa. Poxa, e 100 pra ir me dar isso aqui. Isso aqui é roubo. Parou, parou. Parou, parou. Parou. Parou, parou. Tá? Aqui, tua nota. Não guardem. Precisa-se o trocar. Regordei. O senhor está preparado o seu gafanhotinho para quebrar o seu tijolo. Faz assim e quebra. Pode ir. Que coisa linda a força do senhor, sabia? Não, o senhor está com uma energia vital poderosíssima. Independente de ter sua carcaça ruim, você está com uma força de viver maravilhosa. Eu acho que o senhor devia investir mais nessa coisa de lutador. Tem razão. Me arrume numa luta que hoje eu vou ganhar. Bom, eu não sei se você sabe, mas eu e Richard, nós agenciamos, gerenciamos alguns lutadores, né? Eu conheço algumas rinhas de galo, que pensando bem, eu acho que o senhor podia entrar numa rinha dessa, botava uma sunguinha vermelha, porque o senhor olhando pro senhor, o senhor é galo. O senhor é galo. Eu só olho pra você e falo, é galo. É galo. Será? Eu sempre quis ser lutador. Então aproveita logo. Não tem muito tempo de vida, cara. Mas será que eu vou ganhar uma luta? Claro que vai ganhar, seu Lupézio. Você é peso P, não tem nem concorrente. Então vocês arranjam uma luta pra mim que eu vou ganhar. Então me passa essa carteira logo. Acabou. Para com essa palhaçada e vambora logo passar por passar perna. É. E agora você vai deitar lá no seu sarcófago pra você se reenergizar. Tá bom. Energia pra entrar na luta. Tá bom, tá bom. Porque hoje eu tô na minha melhor forma. É, tá na forma de graveto, né? Isso sim. E agora, ó. Não arruma luta pra seu Lupézio que ele vai quebrar a bacia. Eu já te avisei isso. Mas para com isso, Richard. Ele já pode quebrar a bacia em qualquer momento. Uma respirada mais funda já quebra a bacia dele. Ai, meu Deus. Eu vou atirar agora. Para com isso. Ô, Isabela. Ai! Você tá gostou, louca! Desculpa, foi mal. Eleonora aqui. Você sabe que essa fila lá tá muito perigosa, né? E você sabe que eu tô treinando várias modalidades aqui. Você sabe que eu nada, eu pulo, eu calvalgo, eu faço tudo. E você sabe que agora eu tô até competindo pra... Olha só, amor. Não tô interessada na tua vida, não. Depois um dia você me conta que eu tô interessada é o seguinte. Aquele rapaz que frequenta aqui, eu sei que são muitos. Eu já vi esse especial assim, chamado Vanderlei. Acho que é Vanderlei. Ele é fortão, assim, cheio de tatuagem. Bonito, gostoso. Vandinho, claro. Vandinho. O que você quer com ele? Ah, que eu tô procurando um lutador pra agenciar. Porque Rick e Violeta tão agenciando o Lupércio. E não tô encontrando uma pessoa pra poder lutar com ele. Entendeu? Não, mas pra lutar com o seu Lupércio tinha que ser uma pessoa em fase terminal, né? Não, amor. Ao contrário. Eu quero uma pessoa em fase começal. Onde a pessoa mesmo tá com sangue nos olhos. Vai olhá-lo perto. Esse sonho de olhá-lo perto já cai, entendeu? Tá, 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 tá. E acaba com ele. Isso. Ah, então é ele mesmo. É Vandinho. Vandinho, pronto. É ele mesmo. Porque aquele ali é um trator. Ele passa por cima de mim e ele acaba com ele. Não. Ele acaba com a pessoa que ele tá lutando. Ah, tá. Então você me passa esse contatinho? Eu compartilho com você. Ah, então tá bom. Tá. Beijo. Beijo. Legal. Ele passa em cima e louca. Ele é maravilhoso. Henrique, e a luta? Arranchou alguém pra lutar comigo? Consegui sim, tá? Eu pensei pra lutar pra ser de igual pra igual. Eu tenho que entrar em contato com o Cid Moreira, tá? Mas tá viajando. Pensei também no Francisco Oco pra lutar com você, mas ele tá com a medalhinha que não vai poder vir. E eu pensei, de repente, em botar você pra lutar com o Niemeyer. O que você acha? Niemeyer já morreu. Mas daqui a pouco você encontra com ele. Aí você luta. Com licença. Você que é o Rick? Não sei. Ué. Não sei quem é você. Pra você ficar me perguntando, eu tenho que dizer, o que que foi? O que que é? Pode ficar tranquilo. Eu sou o Vanderlei, campeão de MMA. Eu vim aqui porque a Eleonora me disse que tinha um lutador querendo disputar uma luta comigo. Eu quero conhecer meu competidor. Sou eu, Lupercio, o competidor. O senhor? É. O senhor me desculpa a indiscrição. Quanto é que o senhor pesa? 45 quilos. É porque eu acabei de comer também, né? Mas isso aí soltar um peido volta pra 20 quilos. Isso aí não tem nada a ver. Tem osso, osso, osso. Uuuu, Vanderlei. Já tá aqui coisa linda. Dá beijo. Dá beijo. Dá beijo. Ó, vamos treinar. Ai, vou te dar o Impulsionaguer. Aquele uuuu. Eu tô agenciando ele, sabia? Vamos organizar essa luta, hein? Meu Deus, seu Lupercio vai lutar. Manda um beijo pra Neymar. Não, não. Peraí, peraí. Não tem a menor condição de eu lutar com esse senhorzinho aí. Ih, gente. Olha só, falando senhorzinho. Ó, presta atenção. Isso aqui é um monstro. Vai acabar com você. Vai deixar ele cantar de galo no seu terreiro? Fica de perto. De jeito nenhum. Se eu quebrei um tijolo, eu vou quebrar também esse batinho. Uuuu. Como é que você falou? Calma, seu Lupercio. Toma cuidado que todo batinho é invocado, hein? Você também perdeu a noção? Eu aposto qualquer coisa que eu ganho desse cara. Eu gosto assim, Lupercio. Tem que estar no talo. Vai apostar a vida. Vai. Eu vou apostar a vila. Não. Que vila. Você vai apostar a vida. Que vila. Vai apostar a vila e a gente mora onde, imbecil? Peraí. Agora ele já falou. Ele falou que vai apostar a vila em troca do meu cinturão. Não. Não. Agora eu vou te dar uma imobilização. Você vai aprender a deixar de ser folgado. Peraí, gente. Vem cá. Vem cá. Vamos lutar. Espera. Não. Chega. Chega. Não vai ter luta agora. Sai daqui. Os dois. Sai daqui agora. Anda, vai. Quase deu um beijo. Quase deu um beijo. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, me ajuda. Se ele matar Lupercio, ele vai ganhar a vila. Eu vou ficar sem herança. Não tem nada com isso. Eu estava... Você se infiltrou na minha falcatrua. Agora quer que eu te ajude? Sai fora. Eu tenho uma coisa linda. Se prepara para morar na rua. Porque se ele ganhar, você vai ter que pagar aluguel, amor. Consegui de qualquer jeito que ele ganha essa luta, gente. Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Eu não sei. Que pariu. Peraí, eu vou resolver. Vai lá. Isso. Gente, vocês conseguiram deixar seu Lupercio pior do que ele já é, cara. Eu falei para ele tomar só um pouquinho de bomba, mas ele é guloso. Viciou. Mas peraí, você está infartando, Lupercio? Se tiver, fala logo que você morre e já elimina essa etapa. Não, eu estou ótimo. Que venha o oponente. Cheguei. Vai lá, Lupercio. Não, mas o que que é isso? Seu Lupercio? Não dá para lutar com um coroa cheio de bomba desse jeito aí. Parece que ele vai explodir. Não tem bomba nenhuma. Ele é malhado, ele come frango, come ovo. Seu homem come ovo o dia inteiro. Hoje ele comeu mais de 40 óbvios. Se ele pegar aqui, ele acaba muito show. Acaba JNT Gloo. É verdade. Já é herói. Você ainda faz 20 minutos de pilates, todo dia é milagre. Isso aqui é um milagre. Não, não, não. Ele não me engana, não. Até o olho dele está estranho. Parou. Para. Você sai com medo de enfrentar um cara com seus amantes. Meu Deus. Para. Seu Lupercio. Gente, segura esse homem que ele não tem nem perna para segurar o tórax dele. Eu acho que eu bobi demais daquele negócio que você me deu. Gente, leva seu Lupercio para o hospital antes que ele faleça. Está falecendo? Se o Lupercio estiver vendo a luz, amor, vai. Não fica timido, não. Segue. Vendo a luz, bate uma reta, hein, seu Lupercio. Fica com a gente. Olhou a luz, vai. Não se boicota, não. Não. Isso? Vai, vai. Bom, então o negócio é o seguinte. Acabou a luta, então não tem torneio, não tem luta. Se não tem torneio, não tem aposta. Se não tem aposta, não tem nada. Agradecendo aqui sua participação. Vai embora, dá um beijo em Sabrina. Não, pera aí. Exatamente porque não tem luta, eu ganhei automaticamente de W.O. Essa vila é minha. Para com isso, que essa vila aqui é inteira de plástico. Isso aqui é tudo um parrafo, um MDF. Por que você quer levar isso aqui? Você mora num puta apartamento em São Paulo com Sabrina? Mas eu não tenho apartamento em Rio. Eu moro com o Leandana, aquele menino. Ai, que saco. E também é questão de honra. Eu nunca cancelei uma luta minha. E nem vai cancelar. Não, porque a gente tá com campeão aqui que vai lutar com você. Eu não tô achando uma boa ideia não, Sabrina. Eu também não tô achando isso não. Porque esse rapaz sarado, macio, escorregadinho, acho que não vai dar certo. Ué, eu acho que não vai dar conta. Para. Você vai lutar com ele sim. Não tem coisa melhor do que isso. Bora. Para. Lembra dos golpes que eu te ensinei. Lava. Lava a janela. Lava o chão. Anda. Tá ralentando o programa. Vai. A janela. A janela. Vai com você. Vai. 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 Me. Vai. 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 Ai eu vou. E ai? Tem mais alguém pra lutar? Tem, Violeta. Não, eu vou... Eu até luto com você, mas as minhas mãos são armas letais. São armas brancas, é proibido por lei, eu nunca quero a lutar. Eu não quero machucar ninguém, não quero matar ninguém. Vai lá, Rick. Não, eu não fiz cutícula, eu tô cheio de melagem. Eu não sei como. Mas é tudo bundão aqui nessa vila, hein? Primeira coisa que eu vou fazer quando eu assumir isso aqui é aumentar o aluguel de todo mundo, começando por esse trailer aqui. Fih, ferro. Vamos ter que lutar pela vila. Luta com ele que eu tô com o sonífero aqui no bolso. Vai, vai. Vai lutar? Vai, vai lutar? Ai, abriu ponto de cesariana, meu. Nossa, matou. Agora foi. Agora foi? Agora foi. Pera, pera. Dá cinco minutos. Ai, meu Deus. Caí. Violeta. Violeta, será que ele morrer? Meu Deus. Acabou na minha mão, cara. É o que eu disse? Violeta, será que ele morreu? Morreu nada. Tá desmaiado. É sonífero que eu botei. Isso aí é ator fingindo pra poder descansar. Escuta aqui, Violeta. Vamos tirar uma casquinha dele. Olha, Sabina Sato, vai ficar chateada, hein? Ai, ela nem vê esse programa. Ninguém nem vê esse programa. Vê? Então vou fazer o seguinte, finge que você é esposa dele, eu vou tirar uma foto, vou jogar na internet, vai viralizar, ninguém vai ver o programa e Sabina Sato tá se puta. Vou virar. Me ajuda a virar. Me ajuda a virar. Vai. Tô dormindo no peito. Tô dormindo no peito. Acabou de transar, tá exausta. Feliz da vida. Ele tá te querendo, você não quer. Rick, como é que eu vou transformar essa vila numa vila hippie? Para. E o aluguel. Para. Para de graça. Para. O que é isso? Ai, ai, ai. Eu fui, eu coloquei você na única fita. Para de graça. Eu, hein. Eu te coloquei na fita da única pessoa que tem transão no senhor. É, mas eu não sei nem como mais ser hippie, nem mexer com esse negócio de hippie. Mas é por isso que nós estamos aqui para te ajudar. A gente é hippie. É. Mas Violeta, como é que você entende alguma coisa de hippie? Você não é nem dessa época. Dá vergonha sinistra. Deixa eu passar para lá para preencher a cena. Dá muita vergonha, né, Violeta? Mera rixa. Olha só, seu Lupécio. A Violeta foi a pessoa que mais vendeu miçanga na história de Visconde de Mauá. Violeta é muita miçanga. Violeta fez um exame de uma ressonância, estava tomada de miçanga. Olha lá a miçanga. Olha lá a trancinha dela. Aqui, ó. Gratinho. Ah, é? É, é. Eu fui formada, né? Minha graduação foi em humanas, né? Eu fiz uma pós também em macramê e também fiz um doutorado em malabares. Mas eu não sabia que precisava estudar para ser hippie. E o senhor, seu hippie? Dá vergonha, né? Eu fico toda arrepiada. Eu ganhei... Eu estou três anos aí ganhando palma de ouro, né? De tanto que aplaudiu o sol. Eu vejo um sol, eu começo. Aqui, ó. Tudo vermelho da bombeira. Toda de calo. Cheia de calo. Tá bom. Vamos transformar essa vila numa vila hippie. Sim, vamos transformar. Claro, essa é a nossa especialidade. A gente vai fazer isso. Mas tem um custo, né? Vai ter sim. Eu vou ter que pagar ainda? Não é pagar. Pagar não é, né? Aí é o olhar da pessoa, né? É a ótica da pessoa. É abrir mão. É desapegar. Desapego. Senta aqui na nossa assessoraria. Senta aqui na assessoraria. Olha só. Seguinte. A gente vai precisar... Essa carteira aqui. Vamos começar dando a carteira? Pra desapegar? Você não tá precisando disso? Pra ficar mais leve. Pra ficar mais leve, larga, tá? O ideal também. Quer mais? Doletão com relógio. Vamos tirar o relógio de ouro? Não, porque uma pessoa não precisa ter um relógio de ouro. Mas que isso que é hora? O tempo é infinito. Cadê? Que tempo? Deixa o tempo passar. A chave de casa também não precisa. Não. Meu, hein? Sua casa vai ser pública. O que? Já perco. O paletó a gente vai precisar também. Tira o sapato também. Sapato. Tira o sapato e joga pra cá. Isso. Chuta pra cá. Isso. Não, calça. Não precisa. Isso. Fica sem calça aqui. A gente não quer ver isso não. Pode levar a calça. Violeta, você sabe que eu tô até me sentindo mais leve. Mas você é leve. Mais despido. Mais... Sabe? Mais solto. Vitalina Lulustak. Escarária. Ai, Violeta. Ai, Richard. Esse é o melhor golpe que a gente podia ter dado, cara. Transformar isso aqui numa vila hippie. A gente nunca mais vai pagá-lo que é um cara. Cara, a gente tá vivendo aqui, assim, uma nova era. Era de aquários? A era... Da nova era de não pagar aluguel, entendeu? E aí, ó... thumbnail's � 들�ometer com você. Dona Elias... Jonathan, calma. Deixa que eu perco pra você. Ah, obrigado. Comprou isso tudo pra mim? Ih. Ou você assaltou um shopping? Ixi, quem me dera, não. Isso aqui foi eu gastando meu salário todinho na Black Friday do shopping. Aliás, você tá muito consumista, hein? Consumista! Gente! Opa! Halley, Halley! Halley, Halley! Que suzinha, mas que modelito todo é esse? E pra que tanto essas bolsas, malas? É... Gente, tudo por causa de Rita Lina, nova peguete do seu Lupercio, maravilhosa. Ela convenceu ele a transformar tudo isso aqui numa vila hippie. Aí já larguei meu cafofo e vim morar aqui com vocês. Morar com a gente? Não, eu acho que até seu Lupercio não autorizaria. Quer dizer, agora que seu Lupercio não vai mais cobrar aluguel? Ué, gente, seu Lupercio que é a felicidade de todos nós. Ó, peace in love, amor livre. Amor livre. Tudo um compartilhamento só, tá? Aqui, ó, browniezinho. Come, ó, browniezinho da felicidade. Que delícia, Suzy. Olha, eu sou essa coisa do compartilhar. Vamos lá. Não, não. Ei, compartilhar o que, Isabela? Não, eu gosto de compartilhar. Eu gosto dessa coisa, eu compro no corpo, virilha na virilha. Até porque eu tenho essa coisa de não ser comprometida com ninguém, né? Porque essa coisa do amor livre, pegação, ninguém é de ninguém, eu gosto. Vamos lá, Suzy. Eu só não sei, na verdade, por onde começar em você. Mas eu posso te ensinar, meu amor. Oi? É um efeito do brownie muito louco. Esse brownie come mais um pouquinho. Bateu, bateu, bateu. Mais um pouquinho aqui de browniezinho. Vamos comer mais bolinho. Vamos comer brownie. Pega a chave aqui da minha casa. Vem, vem. Eu queria abrir meu chakra. Vem, vem, vem. Como ele faz pra abrir chakra? Não, eu abro meu chakra. Ele abre meu chakra. Ah, eu quero abrir chakra. Vem. Vem. O que que isso aí é? Wanderléia com gastrite, maluca? Ai, Richa, é só de me vestir assim. Eu fiquei com uma vontade de ter um neném e dois. Chana rara e rara chana. Que é seu pai. Coitada, você acha que eu vou transar com você, ô maluca? Queria mesmo era roçar numa árvore. O que é isso? Ah, não tô acreditando. Então quer dizer que eu saio dois minutos pra poder ir ao shopping fazer umas compras? Vocês transformam a minha vila numa fuá da cobra? O que que é isso? Calma. Para. O tempo, dona Eleonora, é relativo. E nessa relatividade da vila, a gente fez isso, ó. Uma aldeia hippie. Inclusive... Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. A gente tá desapegando de tudo aqui, né? Então vamos começar desapegando já do que você comprou. Solta! Não peço nas minhas coisas. Não vou compartilhar nada com um bando de gente tosca igual vocês. Nossa senhora, é muita energia ruim, né? Aqui, chegou a desequilibrar meu chácara. Não tem chácara no braço não, idiota. Gente, eu tive essa doença do dói da cabeça. Eu tive isso. É consumismo. Parei. Isso tem cura. Vou te aplicar um reiki aqui, cobre super barato. Sai daqui. Sai daqui. Tira a sapata cheia de bactéria de perto de mim. Vamo pra lá. Vocês são muito esquisitos. Então vou pegar meu prana e vou dar pra uma pessoa que quer. Vai, vai. Oferece seu prana pra quem quer. Que eu não quero. Coitada. Namastê, querida. Hakuna Matata. Gratiluz. Gratiluz. Vocês são muito estereotipados mesmo. Cadê Luperce, que não aparece? Cadê Luperce, que não aparece? Tocada. Luperce, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo. Você não tem mais idade pra ter Cris de meia-idade não, meu filho. Você já passou dos 40, dos 50, dos 70, dos 90, dos 180. Que palhaçada é essa? Lulu. Olha isso. Hoje eu tô tendo uma visão de um dos 40. Coitada, né, gente? O chá de cogumelo não saiu dela até hoje, né? O cabelo dela da casa esturuna, de nylon. Vem cá, Luperce. Quem é essa cigana? Peraí, cigana não. Cigana não. Cigana sim. Eu sou uma verdadeira hippie dos anos 70. Sabe, Lulu, eu fico muito impressionada às vezes com as pessoas que têm uma certa aparência, mas não têm pose nenhuma. E, aliás, quem é esta mulher? Este projeto fracassado de classe média alta. Oi? Projeto fracassado? Gente, parou. Se vocês forem dar uma na cara da outra, me avisa, porque aí eu vou pedir pro menino ali, o Pedrinho, trazer a pipoca pra mim. Ritalina, essa daqui é a Eleonora. Minha ex-mulher, mas nós não temos mais nada. Ah, é? É isso mesmo. Graças a Deus, né? Eleonora, essa é a Ritalina. Um amor antigo do tempo que eu era feliz e não sabia. Tu, Pércio, fica ligado, hein? Eu conheço essa laia de gente. Isso aí diz que ama pra poder dar golpe. É da mesma escola que você, né, pilantra? Aliás, perguntei nada. Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou indo. Mas, ó, tô de olho em você. Eu volto aqui pra poder te tirar de cena a sua arco-íris Ritali de nylon. Ai! M&House de Duque de Garcia. Ligar pra ela não, Ritinha. Vamos lá pra minha casa? Vamos que eu te ajudo a levar essas coisas aqui. Cadê? Não, sabe o quê, Lulu? Eu tenho um princípio. Eu realmente não durmo com quem eu faço amor. Olha, é. Tá com cara de karma isso, né, seu Luperso? Não dá uma bola dentro, né, seu Luperso? Só pega a mulher pilantra. E aonde é que você vai ficar? Aqui nesse trailer. Coitada! Dá muita pena das pessoas, né? Tá fumada, maluca. Sempre. Seu Luperso, não tem condição nenhuma dessa mulher ficar no meu trailer, hein? Bom, já que o seu trailer não pode fazer parte da comunidade, tira ele daqui. Tudo bom, querida? Deixa eu te falar uma coisa pra você. Você não quer um chá? Não quer alguma coisa? Ah, não. Aqui, divertido. Eu já trouxe. Deixa eu ver. Eu tenho um chazinho meu que eu mesmo trouxe. Pra benzer vocês. Vocês estão muito... Deixa eu ver. Olha, tira. Nossa. Fiquei até mole. Relax. Agora vamos fazer o seguinte. Fiquei molinho. Vamos todos acender o incenso para que possamos executar o nosso Tai Chi Chuan. Você também, vai. Vai. Sai. Calma, ó. Calma, ó. I don't wanna see you again. Não quero ver você de novo. A brinca de novo. Bom dia, querida. Pai de amor. Piscinólogo. Peraí, como é que você entrou na minha casa? Pé na porta, meu amor. Rompamos. Inclusive, mandei tirar a fechadura pra você não trancar. Até porque a casa não é sua, né? Peraí, o que você tá fazendo usando a minha roupa? Fiquei maravilhosa, né? Eu tô ótima. Sempre quis usar um taillezinho desse. Nunca tive a coisa pra comprar. O que é isso, gente? Minha casa virou um formigueiro? Não para de sair bicho? É isso? É uma pequena comunidade. 13, 14 pessoas só, Lelezinha. Calma aí. Gente, sinceramente, o que vocês tomaram? Vocês estão enlouquecendo. Peraí, fica feia aí. A gente tá aprendendo a ser hippie, entendeu? Compartilhando. Não grila, não. Minha casa tá aberta ali também. Invade ali. Olha, por falar em não grilar, Lelezinha, desculpa se a gente quebrou a sua cama, queimou seu chuveiro. O quê? E comemos toda a sua comida. É que esse brownie que Suzy deu pra gente realmente é maravilhoso. Não, não. Não quero. Deus me livre. Chega pra gente. Sai todo mundo da casa. Eu quero vocês fora da minha casa. Sai da minha calçada. Tá carregada. Tá carregada. Outra ignorância. A pessoa tá treinando com o luau aqui. É, levanta a mão. Puxa. Outra. Que isso? Vamos relaxar. Eu vou relaxar aqui. Que isso, Isabela? Paga. Tira a puta aí. Me solta. Solta, moleque. Solta aí, Greta. Não era a sedesinha. Não era a sedesinha. Vai. Que isso? Eu não quero fazer isso. É bom. É bom. É bom. É bom. Oi, bom dia, selo Pérsio. Tá fazendo o quê com essa fita métrica aí? Medindo seu caixão? Dá licença, mas eu tenho muita coisa pra fazer. Ah, você não trabalha, não faz nada da vida. Só sabe cobrar aluguel. Aluguel que vocês não pagam nunca. Justamente, pra poder não estudar trabalho, bobo. Deixa de conversa. Eu descobri que eu tenho que fazer aqui uma transformação radical. Transformação onde? Só se for na tua fuça, né? Bota botox, menino, que você é bobo. Ou então, sabe o que você faz? Explode uma granada nessa sua cara, que aí vem outra cara logo depois. Aproveita e arruma o corpo também. Sabe o que eles estão fazendo agora? Transplante de rosto? É. Tira teu rosto inteiro, a capa aqui, e depois bota de uma outra pessoa que morreu. Não é nada disso. Eu decidi vender a vila. Vender a vila? Ué? Mas vai vender essa vila pra quem? Quem vai querer comprar essa merda aqui? Eu consegui um comprador que vai transformar essa vila toda num shopping center. Que isso, seu Luperça? Mas a gente vai pra onde? Pro raio que eu parta. Não sei. Onde que é isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Aqui é que vocês não vão ficar. Hã? Que sacanagem. E a gente... Pagando... Eu pago. Pelo menos, às vezes, eu pago. De vez em quando. Eu já paguei. Eu me lembro. Eu tenho lembrança de ter pago o aluguel. Nem você, nem o morador aqui da vila. Hã? Te virem-te. Tá lá. É a fita médica. Já mediu 30 vezes aqui pra poder enquanto falo o texto. Que violeta. Deixa eu te falar como é que a gente vai fazer. Eu não tenho como levar minhas coisas daqui. Eu não tenho como levar esse trailer. Não tem nem pneu isso. É jornal bolado ali. Violeta, me ajuda. Vamos fazer uma assembleia agora? Pelo amor de Deus. Fazer uma reunião, né? Com as pessoas. Eu tô um caco. Eu tô um caco. Bom, gente. Nós estamos com uma questão aqui. Boa tarde, primeiramente. Que é o seu Luperça. Ele está completamente esclerosado. Quem todos estão a favor de interditar o seu Luperça? Não. De jeito nenhum. Eu tô lúcida. Senta aí quietinho. Eu tô falando de você, mas não tô falando com você. É, fica quieto. Eu, hein? A gente tá falando aqui de um problema mental que você tá. Já tá semelhinho. E para, gente. Para de graça. Seu Luperça tá na flor da idade. Super viril. Cala a boca aí, ô Três Fantasmas. Você nem mora aqui na vila. O que você quer dar pitaco? Eu dou pitaco, sim. Dou pitaco. Dou o que eu quiser. Dou até uma força pra seu Luperça. Eu tô aqui pra defender ele. Sai fora daqui, ô Carranca. Cruzeiro do Sul na fuça. Calma, calma, calma. Seu Luperça não pode nem vender a vila que a gente tem contrato de aluguel. Exatamente. Mas não ninguém tem pago aluguel, principalmente dona Violeta. Ah, que ouvido. Ei, ladainha. Ei, ladainha. Ei, ladainha. Ei, ladainha. Que que adianta? Eu posso te ver um, duzentos aluguéis. É a mesma coisa. O que é isso? Violeta tá com tudo atrasado. Mas eu não. Eu paguei o aluguel da minha casa e da minha oficina. Ainda peguei de troco. Tá tudo certo. É. Mas o contrato da senhora vence no mês que vem e eu não vou renovar. E quero que vocês da vila te virem. Da vila. Olha aqui, gente. Maldito. Vamos resolver aqui, bonitinho? Vamos. Seu dupeço é ou não é seu dupeço internado. Internado! Henrique, eu preciso que você me ajude. E eu preciso que você dê uma meia volta e volte pra sua casa. Eu? Ele tá alocrando papo com a gente. Acabou de expulsar a gente da vila. Agora quer conversa. Sai fora. Não pira. Eu acabei de encontrar o Clinton. É o cara que veio comprar a vila. Mas o contrato tá todo em inglês, Henrique. Em inglês? E você tem que tomar cuidado com isso. Porque você não fala inglês, você não fala nem português direito. Porque seu português é arcaico. É arcaico. O teu português é horrível. Você fala umas coisas assim, tipo voz missê, violeta, devolver-me-ei. Coisa que eu só escuto em novela de época. Henrique, eu não posso ficar confiando só na Eleonora. Eu preciso aprender inglês o mais rápido possível. Seu Lupeço, você é um homem de sorte, sabia? Poxa, muita sorte mesmo. Não foi? Nossa, agora a gente tava falando. Queria abrir um curso de inglês aqui pra executivo, rápido, express. Mas vocês dão aula de inglês? É aí que dá vergonha. Né, Violeta? Conta pra ele. A gente, Lupeço, a gente ensinou, por exemplo, a Shakira. Shakira perdeu a falar inglês com a gente. Shakira só falava espanhol. Eu ensinei tudo. Até acabou que a dança a gente ensinou, né? Aquela coisa que ela faz. Foi eu. Foi? Foi. Foi ele que ensinou. Joel Santana, foi a gente que ensinou. Joel Santana, se conversa com ele, ele não tem nem sotaque. Não. Príncipe Filipe nasceu, falava nada. Eu fui ensinando pra ele. Bebete falou inglês comigo. Bebete? É aí, Elizabeth. Didi. Daiana. Daiana. Olha, eu preciso de um curso de inglês. Eu preciso aprender inglês em um dia. Seu Lupeço, vamos começar com a sua aula aqui. A gente vai começar aprendendo o seu nome, tá? Como é que fala o seu nome em inglês? Mas o nome próprio não se traduz. Não se traduz no ser humano normal. E você, a gente traduz sim, tá? O senhor seria, ó... He is Tirano Persis. Que tirano seria o prefixo, né? Que é o senhor... Você é tirano. E persis seria a sua subespécie. Então, vamos lá. He is... You are is... Tirano Persis. Isso. Isso. Muito bem. Qual é a nota dele, Violeta? A nota dele é 100. Que eu vou pedir pro senhor tirar da carteira e dar aqui pra mim. Tá tudo apertado? Sim. E daí? Vai ter que pagar. É o nosso método. Quando você acerta uma coisa, você me dá uma nota de 100 reais. Então eu erro. Quando você erra, você também me dá uma nota. Por quê? Porque você errou e acertou, por quê? Porque ela tá te ensinando. A gente que tá ensinando. É isso. Essa conta não tá batendo, não. Ah, não tá batendo porque você não sabe falar inglês. Vou te ensinar os números, então. Vamos lá. One, two... Fala assim. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Não. O one já tá errado. Eu em one. O que é o one? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos terminar aqui o jeito de falar, ó. Faz assim, ó... Não é aula de teatro, não. Põe o lápis na boca. Põe o lápis na boca. Faz com o lápis na boca. Ui, que nojo. Ó, não dá mais pra usar esse lápis. Nossa senhora. Cuidado pra não engolir a dentadura, hein? Vai. One, two, three. Sem engolir a dentadura. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Ah, não. Tá saindo muito perdigoto. Vai fazer em casa. Vai saindo. One, two, three. Vai levando pra você poder estudar. One, two, three. One, two, three. Isso. Hum, violeta. Uf, tá muito lindo, né? Tá muito lindo. Ficou bonito aqui. Pô, esse cigarro tá forte, né? Tá forte. One, two, three. One, two, three. Peraí, que história é essa com a caminhoneirinha? Você tá maluco da cabeça? Tá louco? Ei, o que é? Só saí com a bonitinha da oficina, fui na churrascaria. Por sinal, tô lembrando até agora. Do churrasco. Bem feito. Bem feito. Olha, daqui a pouco o Lupercio vai assinar esse negócio. Pronto, não preciso mais ver sua cara de paspalho. Ah, eu acho bom mesmo. Sabe por quê? Eu acabei de ficar meia hora falando, oh yes, oh no, fingindo que eu tava tendo um diálogo. Então ótimo, maravilha. Porque o diálogo que você vai ter agora é mudinho. Cala a sua boca, deixa que eu resolvo. Eu acho ótimo, porque essa palhaçada eu vou deixar com quem combina com ela, no caso, tu. Ah, é? Fica esperto. Porque se descobrem que você é um brasileiro perrapado, que aliás, hoje em dia, brasileiro perrapado é quase a mesma coisa, você sabe o que vai acontecer? What? Lupercio não vai assinar essa papelada, eu não vou sonhar a Vila e aí você vai fazer seu din-din, coisa linda. Fica tranquila que o Lupercio vai assinar e a Vila vai passar pro teu nominho. Eu só quero ver. Ahhhh! Pegou! Cara! Que isso? Gente! Gente! Nossa Senhora! Quanto mais a peruca cresce, né? O plano, Nossa Senhora! Vai ficando mais elaborado, né? O que quer dizer? Você tá vendo o que que você fez? Ah, eu fiz. Tá vendo o que que você fez? Você queria agora que eu tomasse susto em inglês. O que que a gente vai fazer com eles, Violeta? A gente vai arrancar a pele, depois a carne, vai assar, vai moer o osso peinidinho, vai jogar de adubo ali. Não, a gente vai fazer bem pior que isso. Sabe o que a gente vai fazer? Vai contar pra seu Lupercio que vocês estão passando a perna nele, que ele é nosso amigo. Nosso amigão, a gente vai falar. Amigão, sabe o que que tá acontecendo? Estão passando a perna em você. Parou! Parou! Duas casas pra cada um e acabou, vocês fazem parte do golpe. Nunca gostei de seu Lupercio de fato. Nossa, seu Lupercio é asqueroso. Senhoras e senhores, estamos abrindo a nossa rodada de negócio. Tô acreditando. Lupercio, você vai deixar esses dois guiarem a negociação? Por mim? Eleonora, o Rick e a Violeta têm toda a minha confiança. Confio neles como eu confio na minha vida. Ui. Podemos começar, pode dizer ao senhor Clinton que eu estou pronto. Maravilha. Violeta, vai você porque você é mais da pronúncia, da conversação e eu sou mais da gramática. Bom, estamos aqui reunidos para assinar... Oh, oh, oh. In English, please. Please. In English. Vamos... Nós estamos aqui reunidos. Assina um documento muito, muito importante. Sim. Espera aí, só um minutinho, tá? Para a gente não confundir tudo que eu vou coisar aqui para o Lupercio. Vão assinar um documento super importante agora, que é a assinatura do contrato da vila. Entendi tudo. Olha, o seu método é infalível. Mas precisamos antes de qualquer coisa, bota cláusula no contrato, bota quatro casas, nome Rick e Violeta. Ou, ou, ou. Não, não. Não, não. Não, não. Fort House? Fort House como, gente? Se aqui é um cenário, tem Fort House e um trailer, eu vou ficar com o quê? Aí é um problema seu de Clinton, não tem nada a ver com isso. Vamos assinar logo o documento? Espera aí, que a negociação não diz isso. Eleonora, we are fucked. Ah, gente. Stop. Stop e para tudo. Alô, fala logo, carranca. Parou. A gente já descobriu tudo que esse gringo delícia Kiss Me Kiss Me, ele é fake. É verdade. Aqui, ó, a gente descobriu o perfil dele no Tinder. Só foto deliciosa, cada um descanto. Vem cá, vem cá. Vem cá. E tem mais. E o nome dele nem é Clinton, é Cleiton. Cleiton. Não, não, não. Isso é um erro. Não, é o casete, Ermo. Isso aí é coisa dessa jararaca. Imagina, Pepércio. Olha no meu olho. Você acha que eu vou te sacanear, amor? Tadinho, é muito trouxa ele, né? Não, é muito trouxa. Trouxa de... Tá falando português. Passante! Rua! Vai embora daqui! Vai embora! Sai daqui! Sai daqui! Gente, eu tô mais chocada que todo mundo. Lupinho! Não tá gostando? Lupinho? É. Depois nós vamos se vê lá em casa. E vocês dois... Não. Vocês dois eu não vou fazer nada não, porque pelo menos eu aprendi um pouquinho de inglês. Eu vim falar das reformas da vila. Mas que reforma? Que reforma? Não vem você aqui com obra aqui não, pra depois botar taxa extra pra gente pagar. Porque ou é taxa extra ou é aluguel. Os dois é abuso. Eu não vou pagar. É abuso. E outra coisa, eu não tô a fim de ser acordada oito e meia da manhã com britadeira não. É. Vocês não tem outra solução. Eu vou ter que fazer o que os moradores querem. A reforma da vila. Ué, que moradores? Que moradores? Que moradores? Noura, claro! Lupércio! Eu sou uma pessoa que você precisa conhecer. Ué, pra ser o Lupércio faz força no João Plástico, né? Não se meta que o assunto entre A e B, você tá fora. Eu, hein? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde tava antes, agora tá uma ótima tarde. Violeta, deixa o menino respirar em paz. Tudo bom, querido? Boa tarde. Meu nome é Henrique. Prazer. Pedrão! Pedrão, vem pra cá, meu amor. Vem pra cá, deixa eu te apresentar. Pedrão Lupércio, ele é o tal mestre de obra que eu te falei. Super qualificado, entendeu? Então vamos logo ao que interessa. Quanto é que vai custar o serviço do senhor? Boa, seu Lupércio. Como a Eleonora me adiantou qual ia ser o serviço, eu trouxe aqui pro senhor um orçamento todo discriminadinho. O que foi, gente? Menino, não dá o papel na mão dele assim pra ele olhar o preço de repente que ele infarta que agora não tem nem dinheiro pra essa obra. Calma, calma. Já passou, Lupércio, meu amigo. O que é isso, Lupércio? Eu levou sustinho porque veio o orçamento. Então quer dizer que eu perco meu tempo pesquisando e você agora vai encebar devagar. Tá pesquisando o quê, pilantra? Tá pesquisando. Vai fora o dinheiro dessa obra aí, dá pra reformar seu Lupércio inteiro. Dá pra comprar os órgãos e fazer o seu Lupércio novo. Eu falei pra vocês não se intrometerem. Acontece que a gente tá preocupado com o bolso do seu Lupércio. Se o Lupércio vai mal, a gente vai muito pior. Bom, seu Lupércio, esse aqui é o valor do meu trabalho. Tá? Caso o senhor mude de ideia, é só mandar me chamar. Eleonora sabe como me achar. Exatamente. Tá satisfeito, né? Agora o Pedrão tá indo embora, você não vai fazer nada, essa vila vai ficar caída igual a sua cara? É isso que você quer? Pensa bem, Pedrão! Ah, sai pra lá, bolota. Pedrão! Olha a bolota com o rolho na cabeça dela. Pelo amor de Deus, a vila tá maravilhosa. Você vê, o mestre de obras aqui é um cara da novela das oito, um ator do blog do resultado. Você pegaria? Pegaria. Eleonora é muito engenho, tadinha. Qualquer um passa ela pra trás. Imagina se eu vou gastar uma grana preta pra fazer uma reforma. Você tá certíssima. Eu vou falar uma coisa pra você. As pessoas... Isso é uma coisa que até comentou esses dias. Outro dia. O povo tá muito sem noção da realidade do brasileiro, né? O brasileiro, você vê, a gente poderia fazer a mesma obra com um custo muito menor pro senhor. Desde quanto que vocês entendem de obra? É isso aí que dá vergonha pro senhor. Deixa eu te dar uma coisa pra você. É... Posso ir, Violeta? Fala, fala, fala. Olha só, eu trabalhei muitos anos, né, com obra. Quem foi que fez a ponte do Rio Niterói fui eu. Comecei de um lado violenta do outro, a gente se contou no vão central. Eu não sabia disso. Sim, fizemos muitas coisas. Eu sou formada na faculdade de Macha Xuxas, né? Muito tempo. Fiz uma pós-gravação ali em Queluz, perto de Resende. Eu faço muro, né? Toda essa vila aqui que eu construí aqui, o senhor não lembra. Aqui, no meu pé. Deixa eu te dar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiz também? Brasília. Eu fiz em um mês. Aí depois eu fui em Niemeyer falar que eu que fiz Brasília. Até comentou isso, né? Com abusos do Niemeyer. Pegou e falou que era dele o projeto. Deixa, deixa ele. Bom, bom. Eu não sabia disso, mas... Se vocês cobrarem mais barato, né, eu topo. Senta aqui na nossa tesouraria. Cuidado pra não pegar fogo. Seu Lupercio, senta aqui, bonitinho. Senta aqui o rabinho duro. Olha só. Sempo e cimento. Sempo e papel crepom. Já tinha até notado aqui. Sempa plástica. Cirurgia plástica? Sim. Se eu boto uma vila nova bonita, tem que reformar sua casa. Senão estoa, né? Sim, fica horrível. Não, deixa eu falar aqui. Sempo as ferramentas. Sempo o cimento. Sempo o prego. Sempo o prego. E sempo o prego. Tem muito tempo. Mas prego demais. Tato de prego. Nossa, tem muito prego. Eu convertei com o Violeta esses dias. A quantidade de prego que vai precisar. Que vai precisar. Muito prego. E lá vai prego. Vai precisar de queimar esse Violeta e... Eu tenho medo... Vou botar mais. Vou botar mais prego. Bota mais prego. Bota mais prego. Porque o medo de não ter prego é que é... É. Eu só quero é que vocês saibam que eu quero ver essa vila nova. Maravilha. Nova, nova e bonita. Porque se não, se não. Ei! Ei! Oh! Violeta! Que preservada é essa aqui na vila, hein? O que é isso? O que é isso? É, boa tarde, senhor. Boa tarde. Estamos iniciando aqui um processo de reforma aqui na vila. Hum. Vou pedir pro senhor usar esses protetores de algodão nos ouvidos. E desde já agradecemos a sua colaboração. Como é história? Reforma na vila? Mas pelo menos hoje. Dá uma tréguazinha aí. Porque eu tô com enxaqueca aqui. Ai, Maria. Só Deus sabe aqui. Olha, senhor. Meu amor, eu não gosto de deixar meu trabalho pela metade. Mas você me pedindo assim, com esse sotaque de nordestino. Todo cheiroso, todo gostosinho. Eu vou fazer essa pausa pra você, tá? Ei, meu amor. Obrigado, viu? Gratidão. Aí é 200 reais, daí os 5 minutos que eu vou deixar você descansar. 200 reais? Não. Eu não vou pagar nada. Não vou pagar nada? Então vai falar! Acabou! 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 Oh, zoada! Toma, dinheiro. Ui, está estranho. Peraí, peraí, peraí. Que que é isso, Rick? O que que está acontecendo aqui, hein? Estou fazendo uma obra aqui. O seu negócio está interditado. Esse... Oficina. Exatamente. Não, não. Interditada? É. Por quê? É, porque eu estou mudando a fiação toda aqui. Estou botando o trifásico. Quatro... 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 Mas eu não vou poder não, Rick. Estou esperando o menino rapaz daquele dia de trás. Vou trazer ele pra cá e ele... Eu vou... Não vou poder ouvir você falando que vai ralentar, tá? Não, peraí. Eu preciso trabalhar. Vou pegar essa fiação que eu vou trabalhar. Bom, então se você morrer eletrocutada, é culpa sua. É isso? Você se responsabiliza? Peraí, Rick. Então como é que eu faço, então? Ué... Não deveria. Não deveria. Mas vou fazer pra você. Vou colocar aqui um gerador, mas vai custar, tá? E tá quanto, hein? 200 reais. Você vai pagar em crédito ou em débito, senhora? O crédito. Maravilha. Tá? Maravilha. Obrigado. É borrada. Quero ver quando é... Ai! Que merda é essa? Boa tarde, senhora. Tudo bom com a senhora? Como é que tá esse cabelo aí? Essa bolota na cabeça? Seguinte, tivemos que interditar sua casa. Estamos fazendo uma pequena obra aí, tá? A casa tava decadente, igual você, assim. Não, não. Não tô acreditando. É que tá vendo? Pode botar tudo pra dentro. Vambora. Levantando aí, vambora. Não tem como. Linda, não tem como. Tiramos até o piso já. Não tem nem mais piso. Tá só no sobrepiso. Não é, Doris? Peraí, o que vocês fizeram com o meu piso? Tivemos que fazer uma escavação. Complicada. Tivemos que fazer uma escavação até a fundação. Tinha um buraco lá que dava no centro da terra e perigava você cair dentro do magma, carbonizada no magma. Exatamente. Lá pro inferno onde você morava. Você está louco! Nossa senhora! Ei! Sentiu a tremedeira? Sentiu, senti. Com esse pé dela, de dinossauro? Olha aqui, querida. Baixa a bola. Não fica dando ataquezinho, não, que eu te não obrigada a levar desaforo teu pra cá. Tô! É. E tá aqui a sua nota. Tá aqui. Do Sinteco e do Cimento Queimado. Tá aí, ó. Quem é isso? Dois mil... Eu amo! Ela vem com uma notinha aqui. Notinha pra você pagar dois mil, amor. Sinceramente, vocês acham que eu sou igual a esses mocorongos da vila? Idiota igual a eles. Mas eu não vou dar um centavo pra vocês. Tem mais? Vocês vão ficar aí. Daqui a pouco eu volto aqui. Eu vou entrar na minha casa. Tá maluco? Eu não falei pra você escutar a gente? Se tivesse escutado, não tava queimada na praça. Eu só vou dizer uma coisinha pequenininha pra você e pra você. Queimados na praça vão ficar vocês dois! Seu Rick Violeta, nós estamos verificando como está ficando a obra. Ah, como tá ficando? Como assim? A obra tá pronta. Mas já? Em menos de 24 horas? Sim, tempo é dinheiro, seu Luperto. E a gente preza pelo bolso do senhor, meu amigo. Vamos conhecer? Bom, seguinte, isso aqui é piscina, tá? É uma piscina semiolímpica com fundo de piscina material, tá? E aqui a água é natural. Mas isso aí é uma piscina infantil, seu Luperto. Sim, sim. A intenção é essa. A intenção é que cada morador, quando vem a se divertir nessa área, ele volte a ser criança. Tem a criança interior despertando aí pra gente. Ele busca essa criança. E a pessoa, quando vai ficando mais velha, ela vai voltando a ser criança. O seu Luperto tá fazendo sete anos agora. Parabéns, seu Luperto. Parabéns, seu Luperto. Bem pensado. Bem pensado. E sauna, hein? Gostaram da sauna? Estão gostando. Sauna? Cadê a sauna? A sauna é o seguinte, a sauna tá aqui, tá? Essa sauna de pedra, a gente quis fazer essa parte aqui de toda de pedra. E ela usa luz solar, porque a gente gosta muito da questão ecológica. Não, pera aí. Pera lá, gente. Vocês só podem estar de sacanagem, né? Sacanagem é uma coisa que acontece muito em sauna, né? A gente não pode virar os olhos pra isso, né? Não, não vamos ignorar isso, né? Por isso que a gente tá querendo cobrar um valor irrisório de cem reais por pessoa. É pra não dar confusão, né? Grazona. Mas isso aí tá errado, viu, seu Luperto? Esses dois são dois inúteis. Eles não fizeram nada até agora. Se continuar assim, sabe o que vai acontecer? Não vamos terminar essa obra nunca e vai ficar muito mais caro pro senhor. Vão ter que fazer o que o Pedrão está mandando, porque senão, rua, te viram, tio. Vão, Pedrão? Complicado lidar com gente sem visão. Muito complicado. Migas, tava procurando vocês. Ih, tá. A gente não quer amizades com... Ah, não, não, não. A gente não quer amizades com o Carranca, não. Ah, é? Pô, já tinha um bafão pra falar da Eleonora que vocês iam adorar saber, então não conto. Tava brincando, Boba. Tava brincando, Boba. Tava acredita. Tenta aqui. Você é bomba. Vamos retocar essa maquiagem? Deixa eu ver você. Que pele bonita que você tá hoje, hein, Suzy. Tá. Cara de sangue. Seu cabelo também tá bonito, é nylon? É natural. Vou colocar aqui, vai. Conta pra gente. Me conta aí, vai. Conta tudo. Conta pra gente. Então, Eleonora, minha amor, tá reformando a casa, a casa tá bafo. Tá parecendo até mansão de novela. Nossa senhora, deixa eu retocar o rímel. Conta mais, vai soltando tudo. Então, elas compraram uma banheira de ofurô, teve que instalar na sala, porque no banheiro não cabe. Menina, me dá mão aqui. E você sabe como é que ela tá pagando por isso, senhora? Ué, com a verba toda desviada da obra que seu Luperce tá dando. Inclusive, acha até que eles estão tendo um rolo, um conchavo os dois. Maravilha. Toma, acabou a maquiagem. Mas tô bonita? Não, bonita não tem como. Aí você vai no centro espírita tomar um passo e pedir um assunto espiritual. E eu, hein? Retoca só minha boca aqui um pouquinho. Menina, sai daí! Olha aí, cachorro! Sai daí! Gente, sai! Que ele quer sentar! E vocês são interesseiros, hein? Eu quero sentar! Ele tá querendo sentar! Você tá aqui fazendo o quê, garota? Meu Deus! Ai, Julieta! Como é que a gente vai fazer? O que eu pensei agora, nesse momento? Pego a Eleonora, dou um, dois, três, ela cai morta no chão, boto dentro do Opala, faço um buraco aqui no meio da vila, coloco o Opala dentro, cimento tudo. Cimento! Quando secar, a gente vai pra casa dela. Tô preferindo contar pra todo mundo o que que tá acontecendo. Menos dramático, mas evoca. Vambora então.